São tantos e tão poucos têm noção De como se inaugura uma nação Não é bem com monumentos Ou com balas de canhão É quando uma brisa bate na respiração E entra no juízo de um João Que dedica todo o bem E amor ao seu engenho Para arejar os cantos da canção E dar sentido à nossa sensação Milhares de partículas no ar Revir a volta numa vibração Para nos dar sua bênção Para nos tirar do chão Como se a rotação da terra fosse então Essa voz e esse violão Quando uma só pessoa O silêncio aperfeiçoa Toda a multidão escuta o coração E se torna civilização A multidão escuta o coração A multidão escuta o coração